Música Oi, senhores, vamos! Hoje, vamos estudar no CC, nossa aula de vídeo de circuito trigonométrico, os arcos replamentares. Então, senhores, o que vêm ser os arcos replamentares, senhores? São os arcos que encontram-se no quarto quadrante, ou seja, que a soma entre eles equivale ao ângulo 2π, o 360 graus. Então, esses dois arcos, A e o arco X, são considerados arcos replamentares. Vamos, então, ao seno e ao cosseno desses arcos. Senhores, o seno do arco X, arco do primeiro quadrante, está aqui acima. É um seno positivo. Senhores, o que podemos dizer do seno de 2π menos X em relação ao seno do arco X? São opostos, não é, senhores? Vamos estar acima da origem, é o seno X, e o seno do 2π menos X está abaixo. Então, nós podemos citar que o seno de 2π menos X é igual ao oposto do seno do arco X. Em relação ao cosseno, senhores, o cosseno do arco X, ele está aqui à direita da origem, sobre o seu respectivo eixo, o eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal. Bom, senhores, e o eixo, e onde localizamos o cosseno de 2π menos X? Senhores, o arco cosseno de 2π menos X é o mesmo cosseno de X. Então, senhores, eles dois são iguais, possuem a mesma dimensão. Senhores, em relação à tangente do 2π menos X, trabalhando aqui como a tangente sendo a divisão ou a razão, menos seno X sobre o cosseno X, podemos dizer que a tangente de 2π menos X é o oposto da tangente do arco X. Senhores, com esse pequeno detalhe, vamos aqui a um exemplo. Seno de 300 graus, que é um arco lá no quarto quadrante, podemos trabalhar com ele em relação ao seu replamento como sendo 360 menos 60. E aí, então, ficamos a depender de menos o seno do replamento, que é 60, e menos seno de 60, senhores, chegamos a menos a raiz quadrada do 3 pelo 2, que é, então, o seno do 300 graus. Cosseno de 300, senhores, em relação ao seu replamento, trabalhamos como seno de cosseno de 60, que é o 360 menos 60, é o replamento de 300. E cosseno do 300, senhores, é positivo, 1 meio, assim como o cosseno de 300 graus. Finalmente, senhores, a tangente, a tangente 360 menos 60, ficamos a depender de menos a tangente de 60, ficamos a depender de menos a raiz quadrada 3, é, então, a tangente de 300 graus. Então, senhores, aí uma pequena noção sobre os arcos replamentares. Vamos aos complementares, senhores. Trabalhando aqui já com dois triângulos, dois ângulos complementares são dois ângulos que equivalem em soma de 90 graus, ou π sobre 2. Ou seja, vamos situar aqui o arco x, temos aqui o seu seno vermelho, e o seu cosseno, e o arco π sobre 2 menos x, senhores, que é esse nosso arco A, possuindo o cosseno azulzinho, vermelho é o seno. Senhores, o que podemos dizer do seno de x? É esse vermelho. Cosseno do arco x é o nosso azul. Senhores, esses dois triângulos, eles são congruentes, digamos, são iguais, né? Então, nós podemos dizer o quê? Que o seno de π sobre 2 menos x, senhores, ele é igual ao cosseno de x. Bem como o cosseno de π sobre 2 menos x, senhores, é o seno do x. Ou seja, daqui é onde tiramos que seno de 30 é igual ao seno de 90 menos 60, que é, no caso, cosseno de 60, que é o meio. Ou seja, se eles são complementares, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Como também o cosseno de 45, por exemplo, é o cosseno de 90 menos 45, né, senhores? Que dá o seno de 45, que é a raiz quadrada 2 sobre 2. Ou seja, são também complementares. E se são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Então, vice-versa. Senhores, e arcos opostos? Que vem ser arcos opostos, digamos, aqui, trabalhando com o nosso arco x. E vamos aqui ao nosso oposto agora. Dois ângulos são opostos quando a soma entre eles é igual ao arco ou ângulo de zero graus. Ou podemos dizer que o ângulo A é igual ao nosso menos x. Senhores, o seno de x está acima. O seno de menos x está aqui abaixo. Eixo seno ao eixo vertical. Podemos, então, dizer que o seno do menos x é igual ao seno, ao oposto do seno de x. Seno de menos x é igual a menos o seno de x. Cosseno do arco x, senhores. Cosseno do menos x, senhores, é o mesmo. Se eles, então, podemos dizer, vamos trabalhar com eles, então, eles sendo iguais. E a tangente do menos x, senhores, dividindo o menos seno por cosseno da menos tangente. Ou seja, a tangente de menos x é o oposto da tangente de x. Exemplo, senhores. Seno do menos 30. Podemos dizer que é igual a menos o seno de 30. Se o seno de 30 é o meio, menos o seno de 30 é o menos o meio, que nos dá o seno de menos 30. Cosseno de menos 300 graus, senhores. Podemos trabalhar em relação à volta negativa com o replamento. No caso aqui, ficamos a depender de cosseno de 60 graus, que equivale a 1 meio. E o tangente de menos 225, senhores, podemos trabalhar com ela sendo a depender de menos a tangente de 225, que fica a depender de menos tangente de 45, que é igual a menos 1. Bom, senhores, no mais, bons estudos e até a próxima!